Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje eu vim falar de um perfume que eu tô completamente apaixonada nele. É um perfume que já tem muitas resenhas no YouTube, de muitas pessoas, muito... resenhas muito legais, positivas, algumas não sobre ele, mas eu vou falar as minhas impressões, vocês me pediram, né? Algumas lindas me pediram pra mim trazer sim as minhas impressões sobre ele. E eu vou trazer, gente, que é o Instance da Eudora, que vem nesta caixinha. Ele é uma Del Colônia, tá, gente? Não sei por que a caixinha nunca quer focar, né? Instance. 50 ml, ele é pequenininho, gente, olha só. Bem pequenininho mesmo. Coisa mais lindinha, uma gracinha, olha, eu já usei bastantinho dele. E eu simplesmente fiquei apaixonada na fragrância, tá? Já vou falar um pouquinho mais das notas dele pra vocês. No Fragrântica não diz muita coisa pra variar, né? A Eudora sempre escondendo o jogo aí, né? Só diz aqui que ele tem notas desfrutadas e florais de topo, de coração tem baunilha e de fundo sândalo, tá? O que que eu sinto, gente? Algumas lindas até me disseram que sentem calda de abacaxi. O fato é que eu não sinto abacaxi nele, tá, gente? Mas isso vai muito de percepção e de como o perfume se comporta na tua pele. O que que eu, Juliana, sinto? Gente, logo que eu borrifo essa fragrância, ele me lembra um pouco, bastante, o Instance de Chá Verde Romã. Porque ele tem aquele cheirinho, igual o Instance adocicado, só que com um quesinho verde, mas isso passa logo em seguida. Em questão, só ele secar, ele já muda. Já fica um frutado delicioso, que dá água na boca, bem docinho, bem meladinho. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um frescor nele. Eu sinto como se ele fosse uma mistura aí de frutas com alguma coisa geladinha, uma fruta gelada, como se fosse um melão gelado, mas não tem cheiro de melão, sabe? É um mix, realmente, de frutas, como se ele fosse realmente uma calda, mas como eu disse, eu não sinto o abacaxi, né, em si. E ele é simplesmente fantástico, gente. Ele fica bem docinho, mas eu sinto essa coisa fresca nele. Muita gente disse, né, que no calor ele enjoa. Eu usei ele num dia bem quente, não tive problemas com isso. Mas isso vai depender muito de percepção e do teu gosto também. Se tu não gosta de perfumes muito docinhos, pode ser que tu não goste dele, tá, pra usar no calorão. Mas eu fiquei encantada com essa fragrância. Ele teve uma evolução maravilhosa na minha pele. E ele tem uma cremosidade, gente. Ele vai abrindo, daqui uma hora ele fica totalmente cremoso. Essas notas frutadas, elas ficam um pouco mais de fundo. Eu sinto essa nota de sândalo, gente, deliciosamente. Eu adoro a nota de sândalo. Pra quem não sabe, o sândalo é uma madeira, porém ela é uma madeira adocicada. Ela não é aquela madeira que tem o cheiro molhado, por exemplo, de árvore molhada ou coisa do tipo. Não. Ela é uma madeira suave e adocicada. E esse adocicado do sândalo aparece nitidamente, gente. Aparece nitidamente mesmo. E ele fica incrível. A baunilha aqui, eu acho que ela tá aqui só pra trazer essa cremosidade pro perfume mesmo. Não me remete a nada gourmet, nada do tipo, questão de bolo, sobremesa. Mas no quesito frutas mesmo, bem frutado e bem docinho. Mas como eu disse, eu sinto essa coisa fresca nele. Não sei se é porque eu sinto essa nota verde ou o que nele, gente. Mas ele me dá água na boca. Eu acho que na maioria das pessoas, gente, ele fica encantador. Ele tem uma evolução muito bonita, ele sai bem frutado, como eu disse. E ele vai ficando cremoso. No final da vida dele, gente, ele tá completamente cremoso na minha pele. Muito cremoso. Nem parece que é o mesmo perfume que saiu lá mega frutado, assim, até com aquela notinha verde de quando eu apliquei ele. Eu fiquei apaixonada pela fragrância, gente. Bom, Ju, e a fixação e a projeção? Bom, gente, na minha pele ele fixou cerca de 5 horas. Lembrando que ele é uma delcolone. Então, pra mim tá ok a fixação, tá bom, gente? Fixação, geralmente, da colônia é 4 horas. Lógico que a gente tem aquelas delcolonias que parecem ou de parfum, lógico. Mas, assim, gente, eu me apaixonei na fragrância. Não tem jeito. Não tem jeito, não importa. Água de chuchu ele não é com certeza. Ele projeta muito. A projeção dele é exorbitante, gente. Ele projeta cerca de uma hora e meia, mais ou menos, bem intensamente na minha pele. Principalmente na roupa, no cabelo. Ele gruda, ele não sai por nada no mundo até lavar. Mas, assim, então ele me acompanha o dia inteiro. Porque, né, eu sempre aplico na roupa. Acabo aplicando no cabelo. Não tenho problema com isso. Não se deve fazer isso, mas eu faço. Porque, né, eu gosto de contrariar, como você sabe. Mas, gente, delicioso. Só que, depois disso, que ele fica um pouco mais quente da pele. Sempre que tu se movimenta, que tu se esquenta um pouco o corpo. Ele projeta de novo. Tu sente ele subir no teu nariz do nada, assim. Às vezes, tu tá de máscara ali se movimentando. E tu fica sentindo o teu próprio cheiro, gente. Eu fiquei encantada com esse bichinho. Com certeza, se ele acabar, eu compro outro. Não vou mais viver sem. Esse aqui vai ir comigo pra vida, com toda certeza do mundo. Tomara que a Eudora nunca tire ele de linha, né? Porque eu não sei qual é o problema das marcas ficar enchendo as coisas de linha. Mas, tudo bem. Essa caixinha, que já vai pro lixo. E foi isso que eu senti dele, meus amores. Me contem aí se vocês têm. Eu sei que vocês também adoram. Mas, me contem aí se foi assim também que ele se comportou na pele de vocês. O que é que vocês sentem? Quero saber quanto fixa na pele de vocês. Tudo mais. E também projeta, assim, maravilhosamente. Que nem projetou na minha pele. E eu fiquei encantada, gente. Simplesmente amor pra vida toda. Gente, eu não sei o que dizer mais sobre esse perfume. Porque ele simplesmente me encantou. Fiquei encantada com a fragrância. Achei maravilhosa. Não sei por que eu não comprei lá o que lançou. Na verdade, né? Enfim. Mas, eu fiquei encantada. De verdade. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha pra mim, tá bom? Beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.